Faculdade CTA é nota máxima no MEC, aqui tem toda a infraestrutura pra você que sempre sonhou em ser profissional da área da saúde, estudar odontologia, com certeza aqui é o lugar certo, vestibular 2023. Isso, pra você que sonha em fazer odontologia ou demais áreas da saúde, graduação nota máxima, pós-graduação em odontologia, fisioterapia, enfermagem, psicologia, direito, nutrição e gastronomia. Olha essa clínica odontológica onde você vai fazer muita prática, é um complexo educacional aqui no bairro do Ipiranga, com mais de 5 mil metros, o maior cadáver da América Latina, um corpo docente extremamente qualificado com mestres e doutores. E pra isso é só acessar o site e se inscrever. Exato, turmas de manhã, tarde e noite, o nosso sistema de ensino é híbrido. É, exatamente, aproveita, se inscreva no site, você também que quer ser um paciente modelo, também no site mais informações. Os ambulatórios da faculdade, tanto pra estética facial, corporal, tratamento odontológico, implantes, próteses, claramentos e estética dental. Vem se diferenciar, vem pro CTA.